Conheça a família do José Eduardo Santos. Uma viagem pra gente comemorar o meu aniversário. É exótico. É esquisito e é exótico. Você não tá levando a gente pra uma roubada não, né? Porque aqui tá dizendo que é uma zona e que é esquisito. Conheça a família do outro José Eduardo Santos. A gente vai ter a comemoração mais top que o aniversário de casamento pode ter. Catarina de Índia, business class. É o maior mal entendido que o cinema já viu. Eu sou o Carita da Plaquita. Céu de Deus, que lugar é esse? É a primeira vez que eu vejo que o lugar ao vivo é melhor do que nas fotos. Esse lugar... Era exatamente o que eu queria. A verdadeira viagem começa agora. Desculpa, mas o que é aquilo? Aquilo é o papel higiênico que a natureza nos oferece. Fortinho, ó. Felizão de rei. Graças. Deus lhe pague. Ai, 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 ai. Ele tá chegando. Óbida! Uh! Uh! Ah! Quer comer alguma coisa comigo? Qualquer coisa. Esse restaurante é muito maravilhoso. Vou pedir essas ovas. Ovas de salmão. O salmão é galinha pra botar ovos? Ai, um pequeno mal entendido. Alguém vai pagar essa conta. Não! Tomar o meu cartão e eu vou matar esse cara. Eu sempre fui um cara honesta. Como é que tu foi fazer isso? Peraí, então a gente também foi pro hotel errado? Férias Trocadas. Um filme para a família inteira. É concurso de dança amanhã. Vamos participar. Pode dar um passo pra cá. Só aqui. Safado. Então, mulher. Paradise. Vamos arrubiar! Em breve, nos cinemas.